Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto de lei que regulamenta o uso dos dados pessoais aqui no Brasil e saber como o cidadão pode ter um maior controle sobre esse tipo de informação. Vamos falar também sobre as novas regras dos planos de saúde para a modalidade de coparticipação. Foi aprovado recentemente pelo Senado, o PLC 53, um projeto de lei que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais aqui no Brasil e garante o maior controle do cidadão sobre esse tipo de informação. O próximo passo é a sanção presidencial. Mais uma vez, em prática, de que forma essa lei pode beneficiar a população? Esclarece isso ao advogado consumidor Marcelo Madeiro. Ela veio para proteger ou abre espaço para as empresas usarem os seus dados? Na verdade, Miguel, essa lei veio para poder preencher uma certa prática que nós já tínhamos usual. Quando você ia pela internet buscar algum contrato, fazer alguma contratação de algum produto e era pedido uma série de dados que você tinha que dar. Dados pessoais e dados esses com algumas informações até um pouco genéricas. Algumas outras questões até a mais daquilo que você estava solicitando. Então, com essa legislação, ela tenta regulamentar esse setor, mas também não quer dizer que ele estava descoberto. O nosso Código de Defesa do Consumidor é muito hábil para todos esses dados. Ele já tinha uma previsão sobre proteção de dados de todo consumidor. E aí, essa legislação veio regulamentar o marco da internet que já existia, tentando mudar o artigo 7º, trazendo essa nova questão. Qual é o avanço disso? Ela trata, primeiro, que os dados que vão ser solicitados sejam dados inerentes àquela transação. Então, se você vai fazer uma compra e venda de um produto específico, você tem que dar seus dados para aquela transação e não a mais. Por exemplo, você ia fazer uma compra simples, pediam sua renda, pediam uma outra questão que não tinha nada a ver com aquela transação. Então, hoje, ela trata para isso, ele só vai poder solicitar dados específicos daquela transação, como também trata a questão de menores. Para alguns dados, você não tinha essa previsão de que você só pode utilizar, guardar esses dados se os pais autorizarem. Antes, você não tinha essa previsão. Claro, se você fosse buscar no ECA, no próprio CDC, você ia ter proteções subliminares que iam garantir que não fosse utilizado. Mas, agora, o brasileiro gosta muito de coisa positivada, de uma lei que diga não pode. Então, hoje, você tem essa própria expressão que não pode, e aí você só pode guardar esses dados com todo esse aparato legal tendo pelas empresas. Ou legaliza uma situação de controle de dados, né? Exatamente. Eu acho que esse é que é a grande questão negativa da legislação, né? Você tem esse controle de dados que você já tem de uma forma aberta. Todos nós sabemos que tem muitas empresas que compram cadastro de um, compra cadastro de outra empresa, faz um cadastro positivo, pede informações a mais justamente para ter esse cadastro, e aí, com isso, ter como lançar produtos específicos para aquele setor. Então, isso, você deixa nosso consumidor também de uma forma legalizada para que seus dados viralizem por aí, né? O próprio, na lei, vai ser criada uma agência, uma agência que vai regulamentar esse próprio setor. Nós temos várias agências como a ANTAC, como a ANEEL, a ANATEL, e aí vai ser criada mais uma para poder ter esse setor, regras nesse setor, o que para uns é um avanço, porque você vai ter uma legislação, para outros não. E eu acho também que não vai ser um grande avanço, porque você tem regras e essas regras podem ser mudadas de acordo com cada administração. como nós vemos hoje em dia na ANATEL, nessas outras normas. Então, você tem hoje essa própria questão da regulamentação de um cadastro que não tinha esse cadastro, que você não deveria ter esse cadastro, e aí você tem agora. Então, você tem essa possibilidade do próprio consumidor ter seus dados expostos na rede. Nós tivemos há pouco tempo um caso do Facebook, onde os dados do Facebook foram liberados aí de uma forma indevida. Então, hoje aqui nós temos esse próprio cadastro, que já é, que já existe, mas o próprio governo tentou regulamentar essa própria questão, mas as normas não são duras suficientes para poder reprimir um vazamento de dados. A regulamentação prevê aqui uma troca de dados, por exemplo, repassar os dados para uma outra empresa? Tem sanção para isso? Tem uma sanção de 2% sobre o próprio faturamento, que se nós formos olhar o histórico de multas que foram aplicadas nas outras agências, e essa multa foi capaz de coibir aquela prática, nós vamos ver que isso não foi uma coisa que teve êxito nas outras agências, em outros casos. E aí, então, nós sempre achamos que essa troca, você ter uma sanção pecuniária ou algo criminal que você não individualize aquele gestor, porque você pode dizer, não, mas quem fez isso foi o meu RH, foi o meu setor de TI, não importa. O que importa é que se você tivesse algo que identificasse que o gestor daquela empresa seria responsável criminalmente por isso, você teria uma sanção muito mais efetiva do que algo pecuniário que nós já vimos ao longo dos anos, que não deu sucesso. As práticas continuam as mesmas, então é muito mais barato para as empresas trocarem essas informações e aí, se um dia, quem sabe, forem pegas, do que ter algo que iniba essa prática como algo mesmo penal que possa ser penalizado de uma forma dura e efetiva. E dependendo do uso e, vamos dizer, da petição, pode ter casos mais graves do que os outros, não é? Exato, exatamente. Você tem o uso de dados. Para que essas empresas querem esses dados? Elas querem para poder montar a sua estratégia de venda, aquilo que ela quer, a forma como ela faz. Tem uma empresa, Miguel, por exemplo, que ela faz uma prática de propaganda muito ostensiva nas redes, na própria, na mídia televisiva, na rádio, mas ela não quer vender aquele produto que ela está anunciando. Ela quer levar o consumidor para a sua loja. Porque quando ela chegar lá, ela vai dizer, tem esse produto que eu vi, rapaz, não tem esse, mas tem esse outro. E aí, ela quer levar o próprio consumidor para lá, para que ele consuma um outro produto e aí você tem essa sucessão de atos praticados. Então, esse tipo de coisa que é o que essas empresas querem. Elas querem esses dados e, com esses dados, manipular, digamos assim, a sua própria estratégia de venda, seu próprio produto. E é isso que é muito curioso. Traçando um perfil daquele consumidor, um potencial. Hoje em dia já existe, se você entrar numa pesquisa por um produto, você passa dias recebendo proposta de compra de produtos iguais e similares. Se você fizer um acesso a um site qualquer, se você fizer até um acesso errado, vai ficar nos outros sites que você entra, vai sempre aparecer produtos correspondentes àquela questão. E aí você nem percebe, muitas vezes, que você está tendo aquela publicidade que você não solicitou. Isso é muito... De que maneira o cidadão vai se proteger ou se sentir agredido e reivindicar uma indenização por dano? Então, essa é que é uma grande questão. O próprio cidadão, ele vai poder, quando os seus dados forem expostos, e aí somente nessa questão é que ele vai poder ter algum pleito de alguma indenização. O fato de ter sido exposto, aí você vai ter uma extensão do dano. Vamos ver se foi algo que gerou um dano moral, se foi algo que gerou uma perda material, um lucro cessante, enfim. Mas nesse momento da exposição. Por isso que eu acho mais interessante, quando você não tinha esse cadáver, não tinha essa norma. Porque você não tem essa norma, o fato de você ter o banco por si só, poderia sim, já, nesse momento, gerar uma possibilidade de você ter algum tipo de indenização a todo consumidor. E o resultado viria da interpretação de quem julgar-se, né? Exatamente. Por isso que eu acho que o nosso Código de Defesa do Consumidor, Miguel, é um dos códigos mais fantásticos que existe, porque ele é um código principiológico. Então, ele sendo principiológico, que você interpreta aquele princípio de acordo com aquele momento que você está vivendo. É um código de 90. Nós estamos em 2018. E até agora não houve grandes alterações. É a mesma norma, o mesmo princípio, só que a sociedade mudou. Em 90 não tinha internet. Hoje temos internet. No código lá em 90, você sequer imaginava em compras pela internet. E naquele momento tinha uma norma que dizia que compra fora do estabelecimento. Tinha direito de sete dias para que você devolvesse. E isso aí é aplicado hoje em dia. Então, quer dizer, naquele momento tinha uma situação, hoje tem outra, e o código continua o mesmo. Então, isso que é muito importante. E o uso, se você faz um cadastro de compra, eu acho que, acredito eu, que eu deva contemplar isso, você precisa ser informado sobre primeira compra e sobre o cadastro. Mas, às vezes, o seu nome aparece em pesquisas, em informações de outras empresas, e até dados usados politicamente, cadastro de eleitores ou consumidores em potencial. Isso pode ser passivo de punição? Com certeza. Você, por exemplo, tinha antes cadastro que você estava tentando fazer uma compra de um produto qualquer, de um telefone celular, e eles pediam até a sua preferência de religião, a sua cor, a sua raiva. Quer dizer, não tinha nada a ver com isso que estava sendo solicitado. E isso aí, agora, está sendo vetado por essa legislação nova. Então, isso também é um avanço. Mas, você tem que entender que se você está fazendo algum tipo de transação específica para o caso, o que você tem que fornecer é isso. E não coisas que não têm nada a ver. Então, esses dados, da forma como estão sendo tratados hoje, você tem uma... vai ser criada uma agência para regulamentar esse próprio setor. O perigo é que ela deixe muito aberto. E aí, você tem a cadastro de eleitor, você tem a cadastro de preferência, e aí você vai trabalhar não só do ponto de vista das empresas, como também do ponto de vista eleitoral. Que você vai saber como se comporta esse... Bom, vai para a sanção do presidente quando entra em vigor? Um ano e meio após a própria sanção. Nós temos um ano e meio aí para as empresas se adaptarem e aí ela vai estar a pleno vapor, a pleno uso para toda a nossa sociedade. Conversamos com o Marcelo Madeira, advogado de Direito do Consumidor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. No próximo bloco, vamos falar sobre as novas regras para os planos de saúde na modalidade de coparticipação. Até já.